Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, seja bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda e comece te fazendo um convite super especial, vem comigo para uma carona para a gente bater um papo de Umbanda? Vamos embora. Pois bem, sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos debater, discorrer sobre isso. Quantas, e a gente vai falar de um assunto legal, vamos falar de incorporação, vamos falar de entidade, que é daquilo que a gente gosta pra caramba de discorrer, não é? Pois bem, você, meu irmão, você sabe quantas entidades nós podemos receber? Quantas linhas diferentes nós podemos receber? Não sabe? Tem uma ideia? Ou sabe? Se não sabe, fica comigo até o final pra saber. Se sabe, fica comigo pra ver se bate, e se não bater a gente se respeita, e vida que segue. Quantas linhas um médium, quantas entidades um médium pode receber? Pois bem, outro dia eu estava dando uma olhada na internet, eu estava lendo, e tinha essa pergunta num grupo, num fórum de umbandistas. Gente, eu vi tanta resposta. Meu irmão, eu vi tanta resposta. Desde infinitas até, não, o normal, o normal. São dois caboclos, sei lá, três exus e não sei o que. Aí eu me peguei pensando sobre isso e decidi bater esse papo com você, hoje. Então, vamos lá. Quantas entidades um médium pode receber? Quantas forem necessárias? O que eu quero dizer com isso? Você, meu irmão, você já é médium desenvolvido, você tem um caboclo que te ampara, que está mais próximo de você, que trabalha mais comumente com você no teu dia a dia, certo? Suponhamos que esse caboclo seja um caboclo de Xangô. Legal. Então, você está lá com o teu caboclo de Xangô, feliz da vida, contente, não sei o que. Se o dirigente da casa, a entidade que comanda, manda todos os filhos da casa incorporarem com um caboclo de Ogum. Você vai incorporar o caboclo de Ogum, não vai? Se esse mesmo dirigente, numa outra sessão, de repente, manda todos incorporarem caboclos de Oxóssi. Você vai incorporar o caboclo de Oxóssi, não vai? Se esse mesmo dirigente manda você, numa outra gíria, incorporar um caboclo de Obaluaê, ou um preto velho de Obaluaê, você não vai incorporar? É claro que você vai. Chama caboclos de Emanjá para todo mundo. Você vai incorporar um caboclo de Emanjá? Ou uma caboclo? Não existe. Ah, e linhas acessórias. Então, assim, chama Baiano. Todo mundo incorpora com Baiano. Chama Boiadeiro. Todo mundo incorpora com Boiadeiro. Chama Marinheiro. Todos. Ok? Incluindo você. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha só. A gente não é médium de uma ou outra entidade. Nós somos médiums umbandistas. Nós somos, nós temos a mediunidade de incorporação aflorada em nós. Então, assim, muitas vezes nós damos passagem até para obsessores, quiumbas e trevosos em caso de descarrego de uma limpeza. Como é que eu vou falar que eu não incorporo com uma determinada linha? Ah, não. Minha criança não vem. Como não vem? É claro que vem. Olha, eu não quero ir contra nenhuma regra de nenhuma casa. Se na sua casa funciona assim, meu irmão, vamos respeitar. Só pode incorporar uma linha e tal. Ótimo. Segue a doutrina e a ritualística daquela casa. Porém, saiba que você não é médium só de uma determinada linha. Isso não acontece com você. Isso não acontece com ninguém. Eu dou o meu exemplo prático disso, tá? A entidade que me ampara, que está sempre comigo, a minha entidade de frente, me chame como quiser. Dentro do meu ritual, essa entidade é a dona da minha coroa. Foi ela que se apresentou num ritual específico, de determinação de chefe da coroa, enfim. Então é meu caboclo de Oxóssi. Em todas as situações, ou na grande maioria delas, é ele que se apresenta para trabalhar. No dia a dia, é ele que vem, é ele que comanda, é ele que fala, é ele que determina, é ele que dita algumas regras. É ele que pilota o negócio. Porém, eu, Renato, por experiência própria, quando eu era médium, umbandista do terreiro da... Onde nasci e me criei umbandista. Você já, se não assistiu, recomendo assistir onde eu conto a minha história. Lá, vira e mexe, acontecia uma situação dessa. Então, o dirigente, o caboclo, meu pai, o caboclo que comandava a casa, ele falava, todos os médios, incorpora, chama Ogum. Vinha caboclo de Ogum e todo mundo. Chama Xangô. Chama Nanã. Quero linha de Nanã aqui. Aí, um pessoal incorporava com o caboclo, outro pessoal incorporava com o preto velho. Mas ninguém deixava de incorporar aquela determinada linha. Ah, não, não senti. Claro que sente. Claro que sente. Você pode não reconhecer por conta da diferença, da sutileza da vibração. Mas você sente sim. Então, olha só. Ah, e até, até preto velho, tenho a entidade que me acompanha, que eu amo, de paixão, mas já aconteceu. De um trabalho específico, com uma linha específica de preto velho, se apresentaram outro preto velho. Foi necessário naquele momento. Nunca mais ele veio. Até uma pena, porque, enfim, é uma delícia. Essas diferentes sensações. Então, qual que é a ideia aqui? É que você saiba que a linha que chamar, se você se entregar, você vai incorporar qualquer linha. Qualquer linha. Muitos anos, eu também não trabalhei com o eixo menino. Um dia chamou. Não ia ser eu que ia ficar assim, ah, não, eu não tenho o eixo menino. O que é isso, gente? O que é isso? Que essa lógica sua, seja, tenha algum fundamento de eu não tenho esta entidade. Tá. Porém, a casa está trabalhando com aquela linha naquele momento. Então, diversas entidades daquela linha estão lá, estão no terreiro naquele momento. Você acha mesmo que não tem uma preparada para incorporar em você? Percebe? Muitos anos, eu não trabalhei com cigano. Até que um dia, eu trabalhei com cigano. Consegue perceber? E não sou fechado a nenhuma possibilidade. Nenhuma. Então, se alguma linha nova quiser se apresentar, vai vir, vai ser muito bem recebida. Se a entidade, se o dirigente da casa permite que essa linha chegue, pô, vai encontrar em mim um médico com muita vontade de trabalhar. Incorporação de orixá. Ah, não, mas é... Eu só recebo o meu Ogum. Todo mundo quer receber o Ogum, né? Eu só recebo o meu Ogum. Não. Se firmar ali, se cantar, fechar o olho e falar, chama o Mulu. Vai chegar o Mulu. Então, para você, eu digo, respeita a regra da casa, claro. Se tua casa disser alguma coisa ao contrário do que eu estou dizendo, é a casa que está correta, não sou eu, mas não se feche para possibilidades de incorporação. Você, médio de incorporação, é médio de incorporação para qualquer linha, qualquer vibração, qualquer entidade que queira se manifestar. Não somente uma ou outra, mas um detalhe. A casa, onde eu nasci e me criei, fazia uma vez por mês um trabalho mediúnico de mesa branca, com entidades que se apresentavam como os amigos espirituais, como protetores, mentores, numa vibração muito sutil, muito sutil e sem cantar, sem atabaque, como um bandista está acostumado. E ainda assim, nós incorporávamos. A gente ia lá, fechava o olho, se concentrava, sentia aquela energia sutil, aquela energia leve, mas é uma energia, a entidade está lá, é a forma como ela precisa trabalhar, não é que ela é mais forte, mais fraca, nada disso, nada disso, ela é só diferente. Então, para você que está desenvolvendo, para você que já está incorporando, respeita a regra da tua casa, mas, saiba que, se cantar para qualquer linha, uma entidade daquela linha, vai sim, está prontinho, ou prontinha, para trabalhar com você. Então, não se fecha, se permita, tá? Não acha que você, ah, não, só, só tem o meu caboclo e meu perturbaixo. Não, 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 não. A linha que chamar, você tem o amparo de uma entidade. A nossa gama de entidades que nos amparam, essa vida é muito grande, ela não se restringe o nosso caboclo e nosso perturbaixo. não, não vamos limitar o ilimitado, tá? Não vamos colocar, o ser humano, ele tem uma consciência limitada, nós sabemos disso. A gente não tem consciência e entendimento para algumas coisas, como, por exemplo, para a felicidade. Nosso conceito de felicidade é muito pequeno, perto do que é a felicidade de verdade no astral, a felicidade plena. Nosso vocabulário não tem uma palavra que defina. A gente pensa em amor, mas tenta descrever o amor. Não dá. As palavras são pobres para descrever o amor. Então, dentro dessa nossa limitação, não vamos limitar mais ainda a atuação das entidades. Vamos entender e vamos deixar a entidade agir como ela quiser. O que impede amanhã o teu caboclo falar, olha, eu vou embora porque precisa vir, precisa apresentar aqui uma outra entidade e chegar um outro caboclo, olha, de vez em quando eu vou vir, eu vou trabalhar, poxa. Só para concluir, caso seja necessário, nada impede. Hoje, eu já vi isso, por um determinado período, a entidade dirigente, a entidade da dirigente, o caboclo que comandava a casa, ele falar que ele iria se ausentar por um período por conta de um trabalho no astral. Ele também era um caboclo de Oxóssi. Na sessão seguinte, veio um outro caboclo de Oxóssi. Poderia ter vindo qualquer linha, Xangô, algum como cansei de ver trabalhar. Mas veio um outro caboclo de Oxóssi, no caso. Então, até isso é permitido. Até isso é possível. Então, meu irmão, não se restrinja, tá? Não se bloqueie, se permita. Fique facinho na incorporação. Se entrega à energia, à linha, aquilo que for, para chegar em você naquele momento. Tá ok? Tá aqui comigo até agora, é um prazer. Na descrição do vídeo, os recados de sempre, link para todos os canais, Instagram, Facebook, o terreiro que eu frequento, a plataforma PSU, que está com um workshop de Oxóssi incrível. Dá uma olhadinha. Gostou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Eu conto sempre com a tua participação. Conto sempre com a tua carona aqui comigo. Tá ok? Meu irmão, meu axé, meu muito, 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 muito obrigado, meu saravá e um grande abraço.